Domingo 10 de julho. O Fantástico começa com o flagrante de mais um episódio de racismo em nosso país. Um vídeo que repercutiu muito durante a semana. A cena mostra um porteiro negro sendo atacado pelo morador branco de um prédio na zona sul do Rio de Janeiro. Um retrato da intolerância e do preconceito em portarias e condomínios Brasil afora. Copacabana, lugar onde tudo acontece. Reginaldo, de 51 anos, fala com orgulho que trabalha aqui, no primeiro arranha-céu do bairro. Funcionário do prédio há quatro anos, faz faxina e três vezes na semana fica na portaria. E era onde ele estava no último domingo, dia 26 de junho, dia que ele queria esquecer, mas não consegue. Eu acho que a nossa dignidade vale mais do que o emprego. O emprego eu perco, consigo outra dignidade, não. Ele conta que estava recebendo duas pessoas que tinham acabado de chegar quando foi surpreendido pelo francês Gilles David Théboul, que mora há cinco anos no prédio. Ele desceu do elevador social e foi a caminho do elevador de serviço. Aí, quando eu estou conversando com a moça, ele já chegou gritando. Ô, seu irresponsável, você não está vindo com a porta do elevador está aberta. Aí eu falei, seu Gilles, é porque eu estou recebendo ele. Ele falou, você é incompetente, você não tem capacidade para exercer a sua função de porteiro, seu negro. Foi assim que começaram as agressões. E boa parte delas acontece diante das câmeras de segurança. Quando ele falou isso, eu falei, seu Gilles, o senhor me respeita. Quando eu falei, o senhor me respeita, para ele, aquilo foi uma ofensa, um negro pedir para ele respeitar ele. Aí ele já veio me agredir. Ele já veio, já jogou a de uma no meu pescoço. Aí eu falei, o senhor me agrediu, eu vou fazer um boletim de ocorrência por agressão. Aí ele saiu, ele veio aqui para a praça. A praça, onde o francês costuma passear com o cachorro, fica em frente ao prédio. Pouco tempo depois, Gilles volta para o prédio e Reginaldo diz mais uma vez. Quando eu sair daqui, eu vou fazer um boletim de ocorrência. Aí ele veio para cima de mim. Aí falou, tem um dinheiro, você não vai dar em nada. Já começou a me agredir, me chamar de vagabundo, de macaco, de negro. E se encostou em mim, aí me deu um soco nas partes baixas. E eu fiquei na minha, aí passou a mão na minha cara. Aí foi na hora que a moradora que mora no segundo andar, escutou a gritar dele, desceu para a escada. Viu ele me chamando de macaco, de negro, fedorante. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema. A câmera está filmando, ele ainda deu o dedo para a câmera. A moradora é Rejane, advogada, que conta que viu o porteiro atrás da mesa e Gilles em cima dele. Seu Reginaldo acuado na parede, com os braços cruzados para trás. E ele falando e xingando, assim, com o rosto encostado no rosto do seu Reginaldo, né? Você é um macaco, é um preto fedorento, você não serve nem para ser porteiro. Aí deu um soco com essa mão nas partes íntimas do seu Reginaldo. Aí eu presenciei ele e dá o tapa no rosto do seu Reginaldo com essa mão. É você que está ali nas imagens? Reginaldo e Rejane contam que Gilles então subiu para o apartamento e eles chamaram a polícia. A polícia do meu caso chegou, aí eu expliquei o que tinha acontecido. Aí subimos lá, toquemos na capinha da casa do apartamento dele. Ele atendeu os policiais, a polícia falou, não, nós temos aqui que o senhor Reginaldo chamou a gente. Falou que o senhor tinha agredido ele, ofendido ele. Ele falou assim, ofendi. Ele falou que ofendeu mesmo. Foi, falou. E olhou para mim assim e falou, não vai ficar assim, eu vou te matar. Na frente do policial. Aí eu falei, policial, ele está me ameaçando. A polícia falou, não, tudo bem. Gilles Tebou se recusou a ir para a delegacia. Reginaldo conta que durante as agressões, Gilles dizia o tempo todo que era médico na França. O médico eu acho que é uma profissão dos mais importantes, que salva a vida. Médico, agora eu acho que o senhor deve ter algum problema, porque é impossível você achar que o médico, o médico, não, eu sou médico na França, médico está acima de tudo. Muito nervoso, Gilles diz que sempre tem problemas com a porta do elevador. Os elevadores do prédio têm aquela porta antiga, sanfonada. Se alguém não empurrar a porta até o final, o elevador não sobe, nem desce. Ele garante que nunca agrediu o Reginaldo. O porteiro tem que falar isso, que é mentira. Mentira? Mentira. É testemunho dele, que é mentira também. Mas e o que é isso? Vídeo não tem nada. O vídeo mostra o senhor agredindo ele no Reginaldo? Não, não, não. Não encostou nele? Diz também que não foi racista. O que o senhor disse para ele? Eu disse que ele não tem competência para fazer esse profissional, de fechar ele, de fechar ele na porta. Entende? Acho que um racista vai comprar um apartamento também no Rio de Janeiro, para ver as vezes, você acha? Eu tenho muito amigo preto que vem aqui. Ele vai em direção ao carro do advogado e tenta continuar a conversa. Ele ameaça quebrar a câmera. Eu vou colocar a disposição, mas é o que a gente tem que perguntar, entende? Porque a gente tem que achar, senhor. Fechar, fechar, fechar a televisão. Não, não. Porque a câmera quebrou a câmera dele. Gilles Tebou só apareceu para prestar depoimento na última quinta-feira. Ele tem uma passagem para a França no dia 24 de julho, mas a polícia apreendeu o passaporte dele. No depoimento, ele nega as ofensas racistas e conta que naquele dia teve que descer pela escada, que se dirigiu ao porteiro e disse O PM que atendeu a ocorrência relatou que Gilles confirmou ter agredido o porteiro, sem especificar qual tipo de agressão e disse que não iria à delegacia. O policial afirmou que não viu a agressão. Ele disse que não praticou nenhuma injúria, até porque o seu Gilles, tanto na França quanto aqui, possui amigos negros, aqui principalmente. Então, ele disse que seria uma afronta até com as amizades que ele possui. Sobre as agressões, ele não agrediu. Ele teve uma discussão com o porteiro sobre a questão de um elevador que não funcionava. O porteiro proferiu a ele algum tipo de ameaça, de ofensa. E ele foi para cima do porteiro, mas não para agredir. O que mostra no vídeo é ele empurrando o porteiro na direção da mão. Não teve esganadura, não teve qualquer tipo de soco. As mãos dele, assim, no pescoço do porteiro, não mostraria que ele está agredindo fisicamente o porteiro? Olha, eu tive acesso aos vídeos e o que nós podemos ver ali é ele simplesmente esticou os braços e o porteiro ficou na frente dele. Esta semana, Reginaldo recebeu uma folga, procurou ajuda psicológica e voltou a trabalhar. É até difícil a gente falar o que a gente sente, porque é uma dor que não tem. Eu, às vezes, por exemplo, eu estou muito a ver a base de remédio para dormir, porque quando passa aquele filme na sua cabeça, você fala, pô, é impossível um ser humano ter um pensamento desse, entendeu? Você achar que você é melhor do que o outro, porque você é branco e o outro é negro. Você gostaria que ele te pedisse desculpa? Eu vou falar a verdade. Eu gostaria que ele pedisse desculpa a todos os negros. Se você achar que um ser humano é capaz de ter um tipo de que tu desça. Primeiro ponto, existe a figura da injúria racial ou do racismo. A definir a partir da compreensão da autoridade policial. No segundo ponto, existe o crime de ameaça. Então, se tem juridicamente violação em matéria civil, é em matéria criminal. Aquela conduta praticada pelo agressor abalou a honra, a integridade, o psique da vítima. E, por conta disso, há uma reparação monetária por conta do dano sofrido. Foi o que aconteceu em Belo Horizonte. Oswaldo trabalhava como porteiro terceirizado em um edifício. Um dia, ele precisou impedir a agressão de um morador contra outra funcionária do prédio. Ele começou a discutir com a faxineira. Por motivos banais, que eu não sei o que, essa é o do elevador. Ela estava limpando lá onde a gente fica, na entrada do prédio, na portaria. Ele já começou a xingar, ele deu um tapa no rosto dela. Aí eu vim e falei, mas o senhor não pode fazer isso, agredir a menina não. Ele falou assim, eu não estou fim com você, negro. Eu não gosto de negro. Aí me xingou de macaque, entre outras coisas. As humilhações continuaram. Falou que eu estava ali atrás do balcão porque eu não tive um estudo suficiente para não ganhar um salário acessível. Que, pela minha cor, é por isso que eu estava ali. Falou, pela sua cor que você está aí. Se você fosse uma pessoa clara, uma pessoa estudada, uma pessoa decente, você está ganhando um dinheiro melhor. Oswaldo entrou na justiça contra o condomínio e contra a empresa que o contratou. Ambos foram condenados. Depois de oito anos, recebeu uma indenização por danos morais no valor de 10 mil reais. Eu vi que existe justiça no nosso país ainda. Existe porque eu entrei na justiça, levou oito anos. Mas eu recebi aquilo que era, não pelo fato de eu recebi resposta do que aconteceu comigo. Oswaldo nunca mais trabalhou como porteiro. Hoje se vira fazendo pequenos concertos em eletrodomésticos. Sancionar a lei, porque isso não vai acabar no nosso país. Claro que não. Isso é fato. Muitas vezes eles se omitem para não perder o emprego ou para não terem represálias. Mas nós estamos fazendo campanhas de sindicalização, estamos fazendo campanha de esclarecimento, porque existe o assédio moral e nós estamos investindo muito no trabalhador para que ele saiba dos seus deveres com esse assédio moral. Muita gente não sabe. O morador que agride funcionários e que dificulta a convivência dos vizinhos pode ser multado e até expulso do condomínio. Quando o comportamento antissocial é reiterado, ou seja, habitualmente se porta mal, ofende funcionários, destrata os vizinhos, descumpre as regras, dá para expulsar, mesmo sendo proprietário ele pode ser expulso. Ele não perde a propriedade, ele continua dono, mas ele não pode frequentar, ele não pode habitar, porque ele é incompatível com a harmonia do empreendimento. Esse tipo de agressão deixa evidente como a sociedade funciona baseada em privilégios, porque além da discriminação racial, está ali naquela atitude a discriminação social, a ideia de que quem tem mais dinheiro é melhor, é superior e por isso pode falar o que quiser, do jeito que quiser. A aporofobia, discriminação contra pessoas pobres, a gente vê isso nos ônibus do Brasil, nos hospitais do Brasil, ou porque são pobres, ou porque são negros, ou porque tem uma deficiência, ou porque são mulheres. Infelizmente, o Brasil é um país que precisa aprender muito que dignidade é um valor universal e é para todos. A Polícia Civil apura os crimes de injúria racial, lesão corporal e ameaça. E esta semana deve concluir o inquérito. Eu acho que a justiça tem que ser feita, entendeu? Eu acho que nós não podemos mais entrar no século XXI, um cidadão, e não importa se ele é francês, alemão, inglês, americano, brasileiro, eu acho que eu respeito, eu acho que hoje em dia nós não temos mais espaço para preconceito, nem racismo. Você está fazendo não só por você, mas por outros? Aquele senhor, quanto vida eu tiver, ele nunca mais vai chamar um negro de matado. E eu não vou levantar um dedo meu para agredir ele, com palavra, com nada. A justiça vai mostrar ele.